Bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou contar pra vocês como eu conheci o meu marido, Steven, como nós nos conhecemos. Ele não fala nada de português, né gente? Nada de português. Eu vou fazer a introdução, só tô apresentando ele pra vocês agora, mas eu vou fazer a introdução toda em português. E no final do vídeo, em the end of the vídeo, ele volta, ele come back e ele vai falar tudo pra vocês em inglês como ele me conheceu. Assim eu acho que dá pra vocês fazerem uma comparação, né? Vocês podem tentar traduzir também pra ver se bate o que ele falou com o que eu falei, tá? Agora então ele vai sair, aí depois no final do vídeo ele volta. Bom, agora que o meu marido saiu, eu vou contar pra vocês como eu conheci ele. E também eu gostaria de falar pra vocês que eu já tinha vindo pros Estados Unidos outras vezes, minha gente. Eu vim em 1999, final do ano de 1999, depois eu vim em 2002, porque eu já tinha um namorado brasileiro que morava aqui, tá? Que trabalhava aqui. E nós voltamos pro Brasil, acho que foi em final de 2002, é. E moramos junto no Brasil, só que o nosso relacionamento não deu certo, tá? Aí eu acabei terminando com esse meu ex-namorado, né? Esse meu namorado brasileiro. E em 2003, novembro de 2003, eu voltei pra cá, pros Estados Unidos. Aí então em fevereiro, 7 de fevereiro de 2004, Esse meu namorado, minha gente, meu ex-namorado, me ligou do Brasil, dizendo que tava com a minha mãe, que a minha mãe tava doente, que a minha mãe, que se eu não fosse pro Brasil imediatamente, eu não ia chegar em tempo, não ia conseguir ver minha mãe viva, porque ela tava muito mal. E eu chorei muito, sabe, minha gente? Eu fiquei assim, muito triste. Mas aí em seguida eu liguei pra uma das minhas irmãs, né, perguntando o que que tava acontecendo. E ela me falou que a minha mãe tava assim com enxaqueca, mas não que ela tava correndo risco de vida, que isso era tudo exagero do meu namorado, do meu ex-namorado. Que ele tava fazendo chantagem emocional pra eu voltar pro Brasil, minha gente. Só sei que eu tinha chorado muito, era um sábado, então a minha amiga morava com duas amigas brasileiras, nós éramos roommates, a gente dividia, assim, as despesas, apartamento, né, aluguel, aqui em Hollywood, na Flórida. E essa minha amiga falou, Raquel, vai tomar um banho, tá? Coloca uma roupa bem bonita, se maquia, porque a gente vai sair. E hoje você vai conhecer o seu marido. Aí eu fiquei assim, ok, conheci meu marido, né? Ok, aí me arrumei e fomos pro clube, minha gente. E esse clube, inclusive, já fechou, tá? O nome dele é Christopher. Fica aqui em Fornald... Ficava aqui em Fornalderdale. Aqui perto de casa. Aí fomos, entrei no clube, assim, sabe, bem... Um pouco, assim, desanimada, né, mas... Entrei ali e tinha um banco, assim, comprido, e o meu marido tava sentado, minha gente, sentado bem ali. Ele tava bebendo, acho que... Não sei que tava bebendo alguma coisa. E eu cheguei e ele ficou assim, sabe, olhando, assim, em mim. E eu também fiquei, porque, assim, ele muito, assim, muito bonito, né? Meu marido, assim, muito bonito, muito... Aí eu olhei e falei, nossa, que rapaz bonito, né? E eu fiquei, né, já, né, de olho, né? Aí nós sentamos naquele banco, que era, como eu falei, um banco comprido. Eu e minhas amigas sentamos ali. E as minhas amigas falaram oi pra ele, hi. E ele começou a conversar com as minhas amigas e perguntar de mim, sabe? Se eu tinha namorado, de onde que eu era. Porque ele não sabia, né, se eu era brasileira. E eu também comecei a conversar um pouco com ele. Só que o meu inglês era péssimo, minha gente. O inglês muito ruim mesmo. Assim, eu só sabia o básico, né? Me virava com o básico. E comecei a conversar com ele um pouquinho. E nós fomos dançar, dançamos. Ficamos, continuamos conversando um pouco. Mas eu não, assim, sabe? Não, não dei, assim, muita, como fala, atenção, assim. Mas não porque eu não tava interessada, mas por causa, de repente, por causa do inglês também, né? Que não era, como eu falei, o meu inglês não era muito bom. E eu fui no banheiro, gente. Isso já era, acho que uma hora da manhã, talvez uma e trinta. O clube fechava às duas horas. E eu fui no banheiro. Quando eu voltei, ele não tava mais. Aí eu falei pra minha amiga, eu falei assim, Ride, mas cadê o bonitão? Ué, cadê o bonitão? Aí a minha amiga, ó, ele foi embora. Você não deu muita atenção pra ele. E ele pegou e foi embora. Aí eu fiquei assim, falei assim, Não, não acredito. Gente, eu fiquei assim, triste, sabe? Porque eu tinha gostado dele, né? Ele é muito simpático. E aí ela falou assim, tá aqui. E ela entregou o guardanapo, né, gente? Aí eu abri o guardanapo, tava lá. We can be friends, Steven. E o telefone aqui de casa. Aí eu fiquei, nossa, é o nome dele, Steven. E o telefone dele. Ai, gente, eu guardei aquele guardanapo. Se eu fosse pra guardar, né? Porque eu não tinha coisa que eu tinha dele, né? Aí saímos do clube. O clube fechou. E ele estava no... Inclusive, ele estava saindo também. Ele não tinha ido embora ainda. Ele tava com o amigo dele. E tava pegando o carro dele. Aí falamos um oi pra ele de novo. Conversamos. E aí falamos um tchau. E cada um foi pra sua casa. Aí na quarta-feira, eu liguei pra ele, minha gente. Eu liguei pra ele. Só que, olha, falando assim por longe no telefone. Aí é muito difícil de entender o que ele falava. Aí só sei que ele foi comprar um dicionário de português. Ele tentou falar português comigo. Porque ele queria me dizer que naquela semana, naquele sábado, que seria o dia 14 de fevereiro. Ele iria no casamento do irmão do amigo dele, que ia se casar. E depois do casamento, ele ia lá pra Hollywood me buscar pra gente sair, pra gente jantar. Só que eu não tava entendendo, né? Mas depois acabei entendendo. Só sei que eu me arrumei toda, né? Que eu me arrumei. E ele veio lá me buscar, né? A gente saiu pra jantar. O dia, minha gente, era o dia 14 de fevereiro. Dia de hoje, dia do Valentine's. Foi o primeiro dia que a gente saiu, minha gente. Foi o primeiro dia que a gente começou a namorar. Nosso primeiro beijo. Foi o primeiro dia. Então, é um dia, assim, muito especial pra mim, sabe? Hoje, pode ver que eu tô, olha aqui, toda casa tá toda decorada com flores. Tô com uma blusa vermelha de Valentine's. Então, é por isso que eu tô toda, assim, com essa decoração aqui. E porque eu celebro muito, realmente, eu celebro muito o Valentine's, que é um dia muito especial pra mim. Que é o primeiro dia, que é aniversário do nosso namoro, né? Quando a gente começou a namorar. E começamos a sair. Comecei a aprender inglês. Como eu falei, foi em fevereiro, 14 de fevereiro que a gente começou a sair. Ele tá dizendo que ele não queria ir nesse clube, minha gente. Ele não queria sair esse dia. O amigo dele que quase que forçou ele pra ir lá. Mas ele não queria sair também, não. Agora ele vai falar pra vocês por que ele não queria sair. Por que você não queria ir, você lembra? Sim. Porque foi um aniversário de um amigo de minha mãe. Então, ele não queria ir, minha gente. Porque era aniversário da morte de um amigo dele. No dia 7 de fevereiro, é aniversário da morte do melhor amigo dele. Que era considerado como um irmão. Like a brother. Like a brother. Então, ele não queria ir nesse clube nesse dia. Assim como eu também não queria ir, lembra? Eu não queria ir, nem. Eu disse a eles. Então, nós dois não queriam ir. Então, vocês não queriam ir, mas você foi. Então, o que aconteceu? Ele está falando que ele... Bom, ele viu, me viu. Ele ficou assim, translumbrado, né? Mas ele começou a conversar com as minhas amigas. Porque ele achou que uma delas era a minha mãe. Então, você falou com meu amigo, porque você pensou que uma delas era a minha mãe. Bom, eu só pensava que eles estavam com você. E ela... Porque eles falavam. E ela falava, você não queria falar. Você era só muito chato, você não falava. Sim. Eu não queria conversar. Eu estava muito quieta. Muito tímida. Muito tímida, né? Eu não queria conversar. E porque meu inglês, também. Meu amigo, eles falaram melhor inglês do que eu também. Talvez. Talvez. Então, é isso aí, também. E aí, nós... Então, eu não estou muito agressivo aqui, mas... Eu estava bebendo e, de repente, eu saí na dança, nós fizemos um pouco de dança. Mesmo que eu não sou o melhor dança. E, um... Just one thing led to another. I wrote a little note. This is a copy. This isn't the real thing. She lost it already. Yeah, I lost it, gente. Eu perdi. Eu tinha o meu guardanapo guardado até hoje, né? O meu guardanapo que eu falei pra vocês que ele entregou pra mim. Because that was 17 years ago. Que é. Isso foi 17 anos atrás, né, minha gente? São 17... O amostos é 17, não é 17. Next week, it'll be 17. I mean, when you met each other, yeah. It's almost 18. Well, right. It was like a year before, yeah. Almost 18 years, right. Yeah, almost 18 years. Então, eu perdi o guardanapo, meu gente, tá? Não é esse, não. É o original. Então, and then you wrote the... I wrote a little note to see if she'd call me. And she did. And that's history. And then we started dating, right? Oh, yeah. And then... On what day was the first date? Do you remember the date? I don't know. Eu tô tentando fazer lembrar, gente, porque foi 18 anos atrás. Ele não lembra direito. But the first date was on Valentine's. With the Marx Brothers way? Yes. It was on Valentine's, it was on Valentine's, we started to know each other. And then we started dating, and I met your parents. And then we got engaged. Not in three weeks, but... Yeah, and that's the way it works. So... And then we are here. And here we are. Mary, for how long? Roll the camera. Here we are. Here we are. And now, agora nós temos two kids. Almost eight, seven years. Two kids, two cats. Two cats. We are here. We're here. Gente, ele é muito tímido. He's shy. Ele não fala português. Maybe we can learn some português. Maybe. Sure, maybe. Okay. You wanna go? You bought a dictionary before going about? I didn't forget about it. It just been a work. Ai, minha gente, olha Não foi fácil pegar ele, minha gente Agora já faz Não foi fácil pegar ele, minha gente Pra fazer esse vídeo, não, viu Ele tá rindo lá Ele meio assim, não leva assim, sabe, gente De tudo, né, porque foi, imagina 18 anos atrás, né Então a gente, nós, mulheres Nós, mulheres, lembramos Temos uma boa memória, né Mas os homens não tem Pelo menos ele não tem, não Mas ele lembrou do guardanapo, né, que eu falei pra vocês Mas ele não lembrou do Blow Me Off, que ele falava pra mim que eu tinha Snobava ele Que eu não dei bola pra ele Mas como eu falei, eu era muito tímida mesmo Mas acho que é por causa do inglês, né, minha gente, também No idioma, né Mas a gente ficou noivo depois A gente Ficamos noivos em Eu acho que em abril, final de abril Ficamos noivos Aí eu vim morar aqui, vou terminar de contar pra vocês Aí eu vim morar aqui porque Assim, antes de me casar, minha gente Porque uma das minhas amigas Que a gente morava Estava com câncer em, sabe, terminal Então ela faleceu no mês de julho Daquele ano De 2004, né Foi quando a gente Quando eu conheci meu marido E a minha amiga faleceu Então ela estava entregando Estava falecendo, né Assim, bem doente Aí tivemos que entregar o apartamento lá E aí eu vim morar aqui Nessa casa Em... No começo de julho E parece que foi no dia 12 ou 13 de julho A minha amiga faleceu Mas eu já estava morando aqui E aí nós casamos Nós casamos Só no outro ano Em fevereiro 20 de fevereiro De 2005 Nós nos conhecemos em 2004 Fevereiro de 2004 E nós casamos em fevereiro de 2005 Ou seja Um ano depois a gente se casou Casamos Estamos aqui, né Até hoje Vai fazer 17 anos de casado 18 anos que a gente se conhece E temos nossa família Nossos filhos E essa é a minha história, minha gente Minha história de amor Minha história como eu conheci o meu marido Pra quem, né Estava curioso Olha aí E eu consegui trazer ele pro vídeo Não foi fácil Mas eu consegui trazer ele Espero, como eu falei Espero que vocês tenham gostado Quem gostou desse vídeo Quem caiu aqui de paraquedas Não se inscreveu ainda Se inscreva Ative o sininho E quem gostou Deixa bastante joia Bastante like E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo